E muitas cidades já vão fazer, né, suas movimentações cívicas neste dia 7 de setembro, agora pela manhã, como é o caso de Açú, e a gente vai pra lá agora, vamos conversar com o nosso repórter Jálisson Ferreira, que traz pra gente as informações, o que que tem lá pela cidade, que estava previsto pra começar agora às 7 horas, né, Jálisson? Bom dia. Olá, bom dia, bom dia pra quem acompanha aqui o Jornal da Manhã, da nossa TCE, nós estamos no centro da cidade, no coração da terra dos poetas, exatamente, a programação era pra começar às 7 horas, o achamento da bandeira aqui em frente à prefeitura. Por aqui, nós já podemos observar a movimentação das escolas da rede pública estadual e também tanto municipal quanto estadual. Além disso, existe aqui presente grupos de escoteiros, maçonarias, para que possam prestigiar o achamento da bandeira. E aí eu tô em frente aqui à prefeitura, onde acontece sempre o achamento da bandeira. Certamente aqui haverá a presença também do prefeito Gustavo Soares, também acompanhando esse achamento da bandeira. Aqui já percebe as escolas presentes, né, pra poder cantar o União Nacional, acompanhar esse momento da independência do 7 de setembro. Também por aqui já está a Filarmônica Médica de São João Dantas, que deverá também dar um show aqui no achamento da bandeira. Vale ressaltar também aos acompanhantes aqui do Jornal da TCE, é de que o trânsito aqui no centro está interditado, ou seja, não pode passar nesse trecho aqui, que é uma via principal do coração da cidade. Por aqui já existe o chefe de gabinete do prefeito Gustavo Soares, aguardando somente mesmo o prefeito para que possa dar início aqui ao achamento da bandeira na cidade. E assim, um detalhe, esse ano o desfile não vai acontecer no 7 de setembro. Por quê? Porque no próximo mês, dia 16 de outubro, a cidade comemora 177 anos de emancipação política. E aí, haverá uma programação extensa neste dia. Por quê? Porque haverá um ensino cívico, de fato, no dia 16 de outubro, além do ensino de programação que vai acontecer na Praça São João Batista. A prefeitura está preparando uma programação extensa para poder atender a expectativa do público aqui de Açú. A prefeitura está preparando uma programação extensa. E aí, o que e aí? Legenda Adriana Zanotto